Bom dia! Hoje eu vou dar algumas dicas sobre otite no gato. Otite é quando o gato fica com cera preta no ouvido, tem aquela coceira, o ouvido tá sempre sujo. Nós já temos um vídeo aqui sobre sarna de ouvido, é bem completinho, então eu vou deixar o link aqui no box de informações pra vocês verem depois. Mas algumas pessoas comentam, ah, o meu gato ele tem otite crônica, ele não cura nunca, o gato tá sempre com otite. Então eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Só existem dois casos que a otite fica voltando e a otite nunca é crônica. Se fala que a otite, no caso uma doença, é crônica quando não tem solução. Então aquela doença é crônica, o animal vai ter aquele problema pro resto da vida e não tem o que fazer, não tem solução. Então fica tratando sintomas e tal, ali tentando amenizar, mas não tem jeito. Isso é uma doença crônica e isso não se aplica a otite. O gato só vai ter otite crônica se por acaso ele tiver um tumor, que daí no caso é o tumor o problema, né, que acaba gerando a otite. Então pode acontecer de ter uma otite crônica em decorrência do tumor. Mas fora isso, ou a otite ela tá sendo mal curada ou ela está sendo recorrente. E são duas coisas diferentes que eu vou explicar pra vocês. Então a otite mal curada, como o nome já diz, né, ela não está sendo curada da forma adequada. E isso pode acontecer por diversos motivos. Eu até anotei aqui, ó, a otite, ela pode ser bacteriana, ela pode ser fúngica e ela pode ser por causa de ácaros. E cada um desses tipos de otite vai ter um tratamento diferente. Por isso que não existe remédio milagroso. A pessoa às vezes procura na internet, ah, qual é o tratamento pra otite? Sim, vai no pet shop, num bom pet shop, eles vão ter remédio. Na minha opinião, aquelas pipetas de aplicar na nuca, hum, dificilmente vão resolver. Talvez se for um caso bem levezinho, na minha opinião, tá, gente. O tratamento é muito mais efetivo se for feito diretamente no ouvido do gato. Então tem remédio que é específico pra isso. Pinga, precisa limpar, 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 limpar. Pinga o remédio no ouvido do gato. Aí no outro dia, limpa, 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 pinga o remédio. E esse tratamento pode durar semanas. Então, começando, que pode estar sendo usado o remédio errado, dependendo da causa da otite. E isso não tem como a gente saber. Não tem como tu saber qual tipo de otite que teu gato tem. Não tem como eu saber. Não tem como alguém saber sem o exame do veterinário. Então pode acontecer da gente usar o remédio errado. A segunda coisa é em relação ao tempo. Como eu falei, o tratamento de repente pode levar 10 dias, mas de repente pode levar 20 dias. E se a pessoa parar o tratamento antes, aparece que curou, mas não curou realmente, também vai voltar o caso de otite. Então nesse caso, se a pessoa não fizer o tratamento completo, sempre limpar direitinho, se parar antes e restar um pouco do problema, ele vai acabar voltando. Então isso é uma otite mal curada. E existe também o problema da otite recorrente. Que é quando a pessoa realmente tratou a otite bem certinho, fez todo o tratamento até o final, o gato curou de fato, mas depois de um tempo acaba voltando. E por que isso acontece? Acontece porque o problema, na real, não era a otite. A otite foi uma consequência de um outro problema que o gato tinha e não foi visto no momento da consulta. Então foi tratado apenas a otite e não o que causou a otite. Por isso ela acaba voltando. No caso da otite recorrente, ela pode ser consequência até de um problema dermatológico. O gato pode acabar se coçando muito, acaba machucando, pode causar uma alergia. Ali no ouvido é um lugar quentinho e úmido. Pode ser também uma alergia alimentar, uma alergia a várias coisas. Então se não for tratado esse problema que causou a otite, não vai resolver. Ela vai ficar voltando, ela vai ser recorrente. Nós temos aqui no canal também um vídeo sobre gato alérgico. Muitas coisas podem causar alergia num gato. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. Então para curar a otite, definitivamente, é importante saber qual foi a causa. Se foi fungo, se foi ácaro, se foi bactéria para poder usar o remédio certo. Fazer o tratamento realmente até o final, bem certinho. E também observar se teve alguma outra causa para essa otite. Porque então essa outra causa tem que ser tratada juntamente com a otite. E não, não existe otite crônica que o gato vai ter para o resto da vida. Como eu falei, se ela está voltando, é porque alguma coisa está errada no tratamento. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo.